Oi meus amores, mais um vídeo começando aqui pra vocês, mais um vídeo muito especial por sinal Hoje a gente vai apresentar pra vocês duas obras da produtora Suprema Filmes Uma produtora brasileira que tá aí conquistando o seu espaço e que resolveu se juntar aqui a família LAM pra apresentar o trabalho dele pra vocês E de antemão eu já deixo muito claro que eu tô super, super, super orgulhosa das coisas que a gente vem vendo aí sobre as produções brasileiras Antigamente era só filme americano, era só curta americana, era só obra americana E hoje a gente vem apresentando muita coisa brasileira legal de conteúdo muito bom porque as produtoras estão voltando pra lá E que bom que vocês estão aí curtindo também e cada vez que vocês comentam Ó eu gostei daquela web, ah eu gostei daquele curta, faz a gente ver que não é só a gente que tá achando isso E nesse vídeo de hoje a gente vai trazer pra vocês um curta-metragem e uma série produzidas, como a gente já falou, pela produtora Suprema Filmes Uma coisa de super qualidade, uma produção top de linha Começando por Felícia Mas antes de eu falar desse curta sensacional, olha só que eu venho aqui dar um recadinho especialmente pra vocês do LAM Moral hein, ninguém menos que a protagonista do curta Oi galera do LAM, tudo bem? Eu sou Marina Pesato e eu fiz a Ramona na série Juízo Final Uma médica bem malvada E também fiz a Felícia no curta Felícia da Suprema Filmes Quero convidar vocês pra assistir as nossas produções porque eu tenho certeza que vocês vão adorar Tá bom? Beijo! Tchau, tchau! Agora é comigo, agora é falar de Felícia Se tu mudar de ideia, tu me liga Lançado em 2019, o curta gira em torno de Felícia Uma mulher bonita, advogada, bem sucedida na vida profissional Mas que não é nada feliz em seu casamento com Thales Mesmo sendo mãe de um lindo menino E sua vida rotineira muda totalmente quando ela conhece Marina Uma jovem escritora que tá de passagem pela cidade Mas ao conhecer Felícia, sente-se completamente encantada por ela Aqui eu sempre começo minhas melhores histórias E te garanto que você vai amar Porque curtas bons e com finais maravilhosos são raros Felícia com certeza é uma grande e bela exceção Que bacana, hein? Mas antes de ir em frente com mais um conteúdo pra vocês Eu quero trazer uma novidade exclusiva Que o próprio Felipe Rodrigo Boba Da sua prima filmes passou pra gente Vai ter o segundo filme Parte 2 de Felícia Então pra você que curtiu, fica aí ansioso esperando Como a gente vai ficar aqui Agora sim, bora falar da série Ah, mas antes, mais um recadinho pra vocês Oi pessoal do Lã, tudo bem? Eu sou a Nairin e eu interpretei a Erika Na série Juízo Final E eu tô aqui pra mandar um beijão pra vocês E pra convidar vocês pra nos assistirem No canal da Suprema Filmes Oi pessoal do Lã, tudo bom? Meu nome é Bruna Kirsten Eu interpretei a Paloma na série Juízo Final E interpretei também a Marina no Curta Felícia Tô aqui pra convidar vocês a assistirem As nossas produções da Suprema Filmes E eu espero que gostem Agora sim, vamos falar de Juízo Final A série Juízo Final foi lançada no ano de 2018 Um ano antes de Felícia E traz várias histórias Como a de Tereza, casada com um homem completamente violento E ela, como a maioria das mulheres, não consegue denunciá-lo Temos também a de Ieda e Beatriz Que cresceram como duas irmãs E por algum ocorrido na infância das duas É despertada uma mágoa em Ieda E essa amizade se torna ódio Sem nem Beatriz imaginar Agora vamos falar do casal que todos querem ver com certeza na série Que é Paloma e Erika Que vivem um relacionamento amoroso Mas se esconde por conta do preconceito da mãe de Paloma Que é evangélica E para a surpresa de muitos Foi traída pelo ex-marido com outro homem A Paloma, que é amiga dela Elas, na verdade, são namoradas E elas namoram bem debaixo do teu nariz Então já dá pra imaginar, né Que não será nada fácil a situação de Paloma Quando esta souber que a filha Elas e o destino une Paloma Sua mãe e Erika Namorada de Paloma O resto você vai ter que assistir Para saber no que dará todas as histórias Principalmente a de Paloma E a de Erika Muito bom, hein E de antemão já queria aqui dizer a você Felipe Rodrigo Borgo Que entrou em contato com a nossa produção Que entrou em contato com a gente Para falar sobre a série Sobre o trabalho de vocês Que a gente se sentiu muito lisonjeada Pela confiança que vocês depositaram na gente A gente aposta demais aí na produção de vocês A gente gostou muito, de verdade Do que a gente viu A gente tá sendo sincera aqui Eu tô sendo sincera aqui A Rê também curtiu muito E a gente ficou muito feliz E é isso Suprema Filmes Rodrigo Moças, atrizes, atores Toda a produção Todos vocês estão de parabéns De parabéns mesmo Muito sucesso pra vocês Tudo de bom na carreira de vocês E contem com a gente A gente tá aqui pra somar E você que tá aí assistindo a gente agora Tá fazendo uma web Tá fazendo curta Tá fazendo... Qualquer coisa aí pro meio LGBT Pro meio lésbico A gente tá em contato com a gente também A gente tá aqui pra somar A gente tá aqui pra se unir A gente tá aqui pra divulgar vocês Tá bom? E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de hoje Que moral É um monte de gente Que eu vou falar com vocês Mas é isso é isso Bom, então galera Beijão Comentem aqui Assistam pra valer Porque vale a pena Tá? Agora beijo E até o próximo vídeo Ah, é claro E não esquecendo A gente vai deixar aqui no link Da descrição Aqui na descrição O link da Suprema Filmes Pra vocês assistirem Tanto Felicia Quanto os vídeos do final E é isso galera Agora sim Até o próximo vídeo Beijão Tanto Felicia Tanto Felicia